Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, cultura é de vocês Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver Ei mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês Ei mundo jovem, mundo jovem, livre pra viver Como pode o homem viver, esquecer do futuro? Sabe que ele planta hoje e amanhã os jovens que colherão os frutos Visão poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo Na lembrança é infância, inocência de criança e esperança É tempo de mudança, confiança Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, cultura é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, livre pra viver Homem de pouca fé, reclamam daquilo disso Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos Dê exemplo aos seus filhos, a vida é como é Ensine-os a não enfrentar e sim desviar dos conflitos Todos têm dentro de si um pouco de herói, um pouco de covarde Pra se desculpar, enfim, é preciso ter muita coragem Nunca é tarde, quem tem atitude e força de vontade faz sua parte Não é um covarde Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Livre pra viver Mundo jovem Quem não quer viver a liberdade de um jovem Quem não quer viver sem preocupar-se com a morte, então não ignore O mundo chora quando chove, só você não vê E insiste em perder sua juventude Está dentro de você sua virtude É poder escolher, então mude pelo bem, não seja rude Mude pelo bem, mude Ei, mundo jovem, mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Ei, mundo jovem Vocês sabem viver Ei, mundo jovem, mundo jovem O mundo jovem O mundo é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem Livre pra viver Mude já vem Mude já vem Já vem Livre pra viver Mude já vem Mude já vem Ei, mundo jovem Mude jovem Mude jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem Mude jovem Mude jovem Vocês sabem viver Ei, mundo jovem Mude jovem Mude jovem O mundo é de vocês Ei, mundo jovem Mude jovem Livre pra viver Como pode o homem viver, esquecer o futuro? Sabe que ele planta hoje e amanhã os jovens que colherão os frutos Visão, poder, fama, lucro, dinheiro sujo é inútil Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo Na lembrança é infância, inocência de criança é esperança É tempo de mudança, é tempo de mudança, confiança Ei, mundo jovem Mundo jovem Mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem Mundo jovem Vocês sabem viver Ei, mundo jovem Mundo jovem Mundo jovem Mundo jovem O mundo é de vocês Ei, mundo jovem Mundo jovem Livre pra viver Homem Homem de pouca fé Reclamam daquilo Disso Se sentem sozinhos Mas nunca evitam fazer inimigos Dê exemplo aos seus filhos A vida é como é Ensílios a não enfrentar e sim desviar dos conflitos Todos têm dentro de si Um pouco de herói, um pouco de covarde Pra se desculpar, enfim É preciso ter muita coragem Nunca é tarde Quem tem atitude e força de vontade Faz sua parte Não é um covarde Ei, mundo jovem Mundo jovem Mundo jovem Futuro é de vocês Ei, mundo jovem Mundo jovem Livre pra viver Mundo jovem Quem não quer viver A liberdade de um jovem Quem não quer viver Sem preocupar-se com a morte Então não ignore O mundo chora quando chove Só você não vê E insiste em perder sua juventude Está dentro de você Sua virtude É poder escolher Então mude pelo bem Não seja rude Mude pelo bem Mude Ei, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês Ei, mundo jovem, mundo jovem, que livre pra viver Morro já vem, já vem Livre cabelo